Durante as aulas remotas, o nosso objetivo sempre foi ficar conectados com eles, com todos os alunos. Não perder isso. Nós fizemos festa junina, a gente também teve esse drive, né? Que a gente pôde ver os alunos, mesmo que de longe, mas a gente ainda pôde ver. Então, a gente sempre buscou estar juntos. Nas aulas online, nós continuamos conectados. O colégio, ele sempre foi muito parceiro de todos os professores. Quando instalou a pandemia, eles foram muito rápidos em pensar o que a gente precisaria para dar conta de dar aula em casa. Eu indico o CPR sempre que eu posso, em todas as oportunidades. Porque foi muito grande a evolução do colégio. Tanto em estrutura física, mas principalmente em capacitação dos seus professores. Nós sempre temos cursos. Nós temos dias destinados na semana, justamente para isso. Nós temos sala multimídia, o laboratório de informática, onde vão ter acesso a tablets para fazermos pesquisas. Então, a tecnologia já estava presente dentro da sala de aula. E agora vai ficar muito mais. Fazer parte da família CPR é uma delícia. Eu cresci muito aqui. Eu comecei, eu tinha praticamente acabado de me formar. Então, foi um desafio, porque eu cresci junto com eles. E todo ano que passa, a gente sempre espera alguma novidade. Porque sempre vem alguma novidade para agregar. Na sala de aula, é muito bom. Nossa, eu sinto muito, eu falo. Na sala de aula. Vê os alunos. Então, eu tenho um aluno hoje que está no nono ano. Eu tenho aula no terceiro. E, de repente, já está no nono ano. E eles entram na sala para dar um beijo. Tipo, tia, eu tenho que te ver. Tia, você foi a melhor professora. Tia. E ainda se chamam de tia. Com aquela, sabe? Ingenidade, assim mesmo. E eu já trabalhei em vários colégios. Durante os meus estágios. E depois de formada. Mas é aqui que eu encontrei uma coisa que outros lugares não têm. Que nós temos acesso aos mantenedores. A gente pode conversar. A tia Rosa vem passando pela escola. E falando com todo mundo. E vendo os alunos. E perguntam. E aí, está tudo bem? Você está bem? E sua família? Como está? Então, o lado humano do colégio é muito grande. Então, você se sente acolhido. Então, você não tem medo. De precisar falar alguma coisa. De expor sua ideia. De levar alguma coisa nova. De sugerir os estudos do meio. Então, acho que é muito bom de trabalhar. E de conviver. E os alunos, eu acho que eles sentem isso. E eles devolvem isso pra gente. Em forma de amor e de respeito. E os alunos, eu acho que eles sentem isso. Amém.